Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas, vim aqui hoje para fazer para vocês um vídeo muito, muito, muito especial. E por que especial? Lembro, foi o aniversário de dois anos do Vamos Juntas, dois anos que vocês me acompanham diariamente, acompanham minha rotina alimentar e os exercícios. Eu sei que tem muitas, muitas, muitas que estão aqui junto comigo nessa vida nova. E eu vim aqui para agradecer vocês. Esse vídeo é muito especial para mim. Eu coloquei nas redes sociais Vamos Juntas o pedido para vocês me mandarem vídeo dizendo como que o Vamos Juntas ajudou vocês ou o que que o Vamos Juntas fez para cooperar com vocês nessa fase de vocês de reeducação alimentar. E algumas de vocês me mandaram. Eu sou muito grata a cada uma de vocês que tirou o tempinho para poder mandar o vídeo para mim, porque quem vai fazer o vídeo vão ser vocês. Eu vim aqui mesmo só para agradecer o apoio de vocês, principalmente quem me segue pelo Snapchat, que vê a minha rotina, sabe o quanto é complicado para mim manter o Vamos Juntas. Mas eu sou grata a Deus em primeiro lugar, sou muito grata, porque eu sei que o Vamos Juntas nasceu primeiro no coração dele. Quando eu recebo cada e-mail de vocês assim, dizendo do quanto o Vamos Juntas ajudou e ajuda e tem ajudado na mudança de, na mudança de hábitos alimentos alimentares ou inserir os exercícios físicos para quem não podia sair de casa. Tipo, para mim é a maior recompensa, sabe? Quando vocês me mandam um e-mail contando a história de vocês, contando como vocês estão felizes com as transformações que aconteceram. Então isso para mim é só um motivo de gratidão a Deus mesmo. Agradeço em primeiro lugar ao Senhor, porque eu sei que se fosse por mim o Vamos Juntas não existia mais, porque realmente me dá muito trabalho, mas eu sei que tem um propósito. Sempre quando eu estou desanimada, sempre quando eu estou querendo desistir, eu entro no e-mail do Vamos Juntas e sempre tenho um e-mail com uma palavra de carinho de vocês, com uma palavra de incentivo para eu não parar. E eu agradeço muito a vocês que pegam parte desse tempo de vocês para poder fazer isso. Como vocês sabem, eu não sou blogueira, eu não sou youtuber, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu não tenho nada disso. Isso aqui, tipo, eu nem sei como que eu consigo ainda fazer isso. Mas como eu falei para vocês, é Deus mesmo. Então assim, eu tenho buscado melhorar para vocês na medida do possível, assim, no meu tempo limitado. Eu tenho procurado isso, eu sei que vocês me pedem muita coisa que eu não consigo e tal, mas com o tempo eu vou tentando melhorar e tal, né? Mas eu queria muito de coração agradecer a cada um de vocês pela confiança, né? Muitas, 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 tipo, milhares de mulheres, de pessoas já baixaram o projeto e eu não sei quantas já fizeram, não faço a mínima ideia, a mínima ideia mais. Eu sei que é muito mais de mil pessoas, muito mais de mil pessoas já baixaram o projeto, mas eu não sei quem fez, quem não fez, quem perdeu, quem não perdeu. E eu sei que eu nunca vou saber, porque a maioria das pessoas não voltam, né, para poder falar. E, assim, por mais que isso me traga muita alegria, mas muita gente, não, eu entendo a correria do dia e tal, e eu não estou fazendo isso também para saber. Mas eu gosto quando vocês me mandam mensagem, eu perdi tanto, eu mudei o hábito alimentar da minha família, isso é importante para mim, porque me incentiva a continuar fazendo, sabe? Mas, mesmo assim, eu queria agradecer de coração essas pessoas que me mandaram os vídeos. Eu fiquei muito emocionada com cada palavra de carinho, com pessoas que, através do Vamos Juntos, mudou o hábito alimentar e tá ajudando outras pessoas, assim como eu criei o Instagram, tem meninas que também criaram para incentivar. E vai ser assim, esse é o objetivo, né, que a gente passe para o outro, que a gente cresça e que a gente faça os outros também crescerem, né? Tipo, que outras pessoas chamem mais pessoas e conheçam, vejam como é, para ver como é bom ter essa mudança de vida e tal. Então, eu queria muito agradecer a vocês, agradecer cada palavra de incentivo, cada carinho que vocês me mandam por me acompanharem. Às vezes eu fico um dia sem postar alguma coisa e as meninas já, eita, tudo bem? Cadê você? A gente tá com saudade. Então, assim, eu já me sinto assim como se vocês, como não, vocês já fazem parte do meu dia a dia. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês. Eu peço muito a Deus que abençoe vocês, que vocês consigam atingir os objetivos. Deus abençoe cada um de vocês. E ó, parabéns para o Vamos Juntas, né? Dois anos, que venham muitos anos, né? Assim, se o Senhor permitisse, essa foi a vontade de Deus. Então, deixa aqui no seu comentário se você seguiu o projeto, quanto que você perdeu, se você indicou para outras pessoas. Me conta um pouquinho de vocês, tá? Tipo, é bom quando tem essa reciprocidade, assim, porque eu vejo que eu não tô sozinha. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo que as meninas mandaram para mim, ó. Muitas morrendo de vergonha, mas mesmo assim fizeram para mim isso. Thank you. E que Deus abençoe vocês, tá bom? E ó, tem uma frase, eu ia falar, e ó, vamos juntas? Mas eu lembrei que tem uma frase que eu sempre falava no início, e é que agora nunca mais eu falei, que era assim, nada vem tão fácil e nada é tão difícil, assim. Então, keep going, vamos continuar andando, vamos juntas aí. Você não tá sozinha, vamos juntas é justamente por isso, para mostrar para você que você não tá só. E que Deus abençoe vocês, que Deus continue com vocês, tá bom? Um beijão e vamos juntas. Oi, Renata, eu me chamo Franciele, eu cheguei através do projeto Vamos Juntas, por uma busca no YouTube, para voltar o meu corpo depois da gestação. Um bebê de três meses, eu comecei a fazer os exercícios quando ele tinha os 40 dias, e com a liberação da médica, claro. Comecei a fazer os cardio, a mudar minha alimentação, comecei a mudar bastante coisa, tipo café com leite, de manhã o pão com manteiga, que para mim era sagrado assim, agora eu já como uma banana com granola, como uma fruta. Então, eu queria te agradecer, porque eu sei que tu tem uma vida bem corrida, e mesmo assim tu tira um tempinho para colocar os vídeos, para tirar as fotos da alimentação, e também para colocar frases de otimismo, para mandar mensagens legais, assim, hoje em dia o mundo está bem tumultuado, e você mesmo assim consegue tirar um tempinho para mandar um pouquinho de carinho para as pessoas. Muito legal. E queria te agradecer também, por me explicar os vídeos bem certinho, de exercícios, tanto é que a gente consegue fazer em casa sem problema nenhum. E também as receitinhas da alimentação, que são muito gostosas, estou conseguindo fazer aos poucos. claro, não dá para fazer tudo, porque eu estou amamentando ainda, mas eu já consegui colocar alguns hábitos alimentares saudáveis na minha vida. Isso foi graças a você. Eu queria te agradecer muito. E vamos continuar aí por um bom tempo. Oi Renata, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, tenho 36 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu fiz o projeto Vamos Juntas de 8 semanas e perdi 7 quilos. De 5 anos para cá eu engordei muito, porque o meu metabolismo estava muito desacelerado. Tenho dois filhos e a minha alimentação era muito ruim. Comia muita fritura, fritura todos os dias, refrigerante todos os dias e decidi mudar de vida. Hoje eu me alimento bem, graças ao Vamos Juntas. Eu achei Vamos Juntas na internet e decidi obedecer tudo o que a Renata indicava. E malhei com você e Renata todos os dias. Até quando eu viajava, eu levava você para malhar comigo. E aí, quando não dava para colocar você, eu fazia séries que já estavam na minha cabeça e mesmo assim eu não deixava de malhar. O único dia que eu não malhava era domingo, mas eu segui certinho a risca dos cardio e a alimentação. Os chás, o chá seca a barriga, o chá verde, eu fazia tudinho à risca. E eu perdi 7 quilos. Eu ainda estou na reeducação alimentar, eu não quero outra vida, não vou voltar atrás. A minha qualidade de vida é outra. Hoje estou muito feliz e muito agradecida por você ter entrado na minha vida. Muito obrigada, Renata. Você não me conhece, está me conhecendo hoje, mas eu te conheço porque eu estou com você todos os dias. E estou muito agradecida por tudo. Um beijo. Sucesso. E que outras mulheres achem o Vamos Juntas e consigam perder peso e se sentir bem saudável, com uma alimentação boa e feliz, sem uma vida sedentária. Ok? Obrigada, tchau. Oi pessoal do Vamos Juntas. Bom, eu sou a Erika e eu vim aqui falar porque o projeto do Vamos Juntas foi tão importante para mim. Bom, eu sempre fui muito magrinha, muito mionzinha, mas infelizmente o ano passado eu engordei cerca de 16 quilos. E estava muito chateada, muito triste. Em março desse ano eu já tinha emagrecido 3 quilos, mas não conseguia sair daquilo. Foi quando eu encontrei Vamos Juntas. E comecei a fazer os exercícios em março mesmo, graças a Deus, hoje e a minha perseverança tem que continuar. Hoje eu já perdi 13 quilos desde março, então no total foram todos os 16 quilos que eu tinha engordado. E ainda bem que teve a Renata dividindo tudo isso com a gente, porque eu não saio muito de casa onde eu moro, porque é bem frio e é complicado de sair, mas consegui fazer exercício em casa, consegui emagrecer tudinho e hoje estou muito bem, muito feliz e agradeço muito a Renata, muito o projeto. Foi muito, muito importante mesmo para mim, de verdade. E para quem está seguindo, não desista. Desanimar um pouquinho pode, eu desanimei, mas não desista, não desista, continue, continue que você chega lá. Um abração, um beijo e desculpe a tremedeira, estou gravando no celular. Um beijão, tchau. E aí